Bom dia pessoal, esse é mais um vídeo do Alancena 012 Rapaziada, a chuva aqui na Baixada não para galera, o bagulho tá louco E é chuva, é alagamento, é tudo, eu já era pouco da Baixada, agora já tá chovendo de novo São Pedro não quer dar uma trégua não pro pessoal aqui da Baixada, porque o bagulho tá É morro desmoronando, a Serra do Guaraú ali, tá tudo interditado, ninguém pode entrar, ninguém pode sair lá pra quem mora do Guaraú Não tem outro acesso sem ser pela Serrinha, o negócio tá doido E tem aí hein, Cibratel, Tupi, Grandesp, tudo alagado Agora que deu um parado a chuva, começou a maneirar, baixar as águas aí É, ontem o bombeiro teve que tirar a gente de barco É complicado galera, tá complicada a situação da Baixada aqui E pro pessoal que mora no Guaraú ali, tem um vídeo aí no canal, como é que ficou a Serrinha do Guaraú lá Caiu pedra, acabou com a estrada, tá, interditou tudo a estrada Quem mora no Guaraú aí, tiver vendo esse vídeo aí, tomare que, apressado Tomare que consertem logo aí, tirem aí as ferras que caiu na estrada Que é pra vocês também poder se locomover, né, fazer uma compra, fazer alguma coisa Porque senão é complicado galera, lá falaram que tá tudo sem água, sem luz Pra quem mora pra aqueles lados Eu tô aqui em Peruíbe, tô indo de volta pra Itanhaém, saí lá de Itanhaém e tava sol Agora chegou aqui, começou a chover É embaçado galera, tá, tá russo o negócio Ó lá, o cara correu pra caralho, passou correndo pra parar aqui no farol Pra que correr tanto? Meu Deus do céu, é foda Vamos esperar o farol abrir aqui E tá embaçado galera, esse bagulho do Guaraú aí Todo mundo sem água, sem luz, sem nada, o bagulho tá louco, velho Pra quem não conhece Peruíbe aí, aqui é a entradinha de Peruíbe Ali em cima já fica o Cartódromo na pista, né, Cartódromo de Peruíbe Vamos dar um salve aí pro Capiroto, pro Alex Dex Por Petinha, Pabllo Ó o outro apressado, eita porra Presta dos infernos Vamos dar um salve Capiroto da Z900 Galerinha, quem não é inscrito no canal do Capiroto da Z900 Só colocar lá, K com K Piroto Z900 Ele tem uma Z900 bem louca Também temos o Alex Dex Da RF 900 Show de bola a moto do Alex Dex Salve Alex Dex O Ivanda Hornet Nilção Marrone Heraldino O RT Todo mundo da galera da família Duas Rodas aí também Por um parceiro Vamos precisar voltar a dar rolê Voltar a dar rolê Porque tá fora Olha, estamos chegando a entrada na cidade aqui, ó Quem conhece a Interlinda aí Sabe onde eu tô aqui, ó 4h39 a gasolina Puta que parola, viu Eita porra Logo logo nós vamos ter que começar a andar a pé Nessa desganha Ali na frente, ali é o catódromo Quem choveu já começou a encher Vou levantar o pezinho aqui pra não moiar o tênis Vamos que vamos pegar a pista Mas com certeza lá na frente vai tá chovendo, galera Olha lá, ó Já molhou tudo Olha lá os peixinhos passando correndo na pista lá É tudo louco Aqui é o catódromo de Peruíbe Rapaz Eu acabei de lavar a falco, galera Tá de brincadeira, viu E quem não for inscrito no canal Se inscreva no canal, galera Se inscreve aí Vamos chegar a um carro de inscrito Chegar a um carro de inscrito aí Porque levantar o pézinho, mas isso é louco Olha lá, tá todo mundo Quero rir Chegar um carro de inscrito aí, galera Ajuda a gente aí Beleza? É, praticamente eu sou o único motoblog Que tem aqui em Canhaém Tem vários na bachada Tipo Santos, ou não sei o que tem Mas daqui de Canhaém Praticamente eu sou o único Então pessoal de Canhaém Peruíbe Congaguá Dá uma força aí Se inscreve no canal, beleza? Dá aquele like E tamo junto Beleza? Pegando a estrada aqui pra ir pra A Canhaém de volta Ir pra casa Agora é hora de descansar um pouquinho Beleza? Valeu, galera E fui É nóis, hein? Tamo junto Não se esquece de se inscrever no canal, galerinha Alancena 012 Tchau Tchau Obrigado.